Vai ter sombrinho agora, espera aí, sai só um pouco. Abinu, tamanho da mão do homem, né? Tô com a mão do homem. A mão pega a sombrinha lá atrás. E aí o sol vai esfriando mais ainda. 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 E a mãe levantava aqui do sol a ser Preparava o café, dizia seu Zé, vem logo beber O meu pai me sacudava pra ler a palavra E levantava o fogão E agradecendo a... Faltou só o fogo, Maria! O fogo! O fogo tá apagando? Sai ele! Olha lá, tu é! Quer que pônei? Taca fogo! Taca fogo aí, seu pai! Ai, é um burete! É, é, é rápido mesmo É quatro minutos a música Quatro minutos é quatro minutos no embaçado Esquentou! Tem que ser bom Solta aí, solta aí Já vai! Trago em minha lembrança o tempo de infância que eu fui criar Lembro da velha palhoça, ondeira da roça e da liga ligar Jamais eu posso esquecer do entardecer naquele sertão O meu pai me convidava pra uma pescada lá no milhão E depois de algumas horas tinha tido embora e o papai dizia Isso aí que é uma pena, mas só é uma pena Nossa, tem os carinhos, nossa, tem os carinhos Nossa, tem os carinhos Nossa, tem os carinhos Eu amo eu vou me ouvir Taca fogo aí, minha lembrança o tempo de infância que eu fui criar Lembro da velha palhosa, ondeira da roça e da liga ligar Música 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 Ah, espera demais. Os dois tomando cafézinho agora. Sorrindo. Ele falou sorrindo, Chuminho. Sorrindo, sorrindo. Só tomar cafézinho, só tomar. Tomar aqui, Chuminho. Luiz! O igual pode tomar café, está liberado. Está rolando o livro, né? É. Tem que esperar para você pôr, mano. Ela já está filmando, já. Ele está com pressa. Chegou lá e falou assim, tem café, tem café, tem café. E só tinha suco de caju. Eu tenho que tomar suco de caju. Vamos filmar? Está liberado. Três, dois, um. Tá bom. Música Trago em minha lembrança o vento de infância que eu fui criar Lembro da velha palhoça, andei na roça e na vida que há Jamais eu posso esquecer o entardecer naquele sertão O pai de convidada pra uma pescada lá no feirão Depois de algumas horas que alguém foi o papai diz Filho, eu sei que é uma pena, mas valeu a pena a nossa vez, carinho Temos que voltar pra casa, a noite está gelada, vamos conhecer os pais Sua mãe tá esperando, ela deve estar pensando Eles estão pra chegar Enquanto a noite passar, a minha mãe levanta rápido o sol nasceu Remarada o café, descia seu Zé, vem logo beber O meu pai nos convidava pra ler a palavra O meu sentimento e a nossa cidade Vocês vão ficar tranquilos, não tem café O meu irmão, o meu irmão O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão Logo todos já saíam aí, o irmão, o meu irmão E agora fala Vai, toma mais um cafezinho, né Você quer o de chapéu, Samuel? Tem um aqui Não, não, obrigado, Maria Ah, o cabelo dele, não pode Ah, tem Mostra parecendo a Adriana agora O Zé Marca Adriana O cabelo tá feito É Lambendo o cabelo pra frente O cabelo tá feito Dá uma mina, né Você teleportou Vamos indo pra lá, pra trabalhar, né É Ah, vai Então eu vou deixar fechada a porteira e abrindo É, aí pega o milho, os carros, de buio Quando eu errago a moeda, a mina da porteira A mina da porteira A mina da porteira Então vai ser cansado, né É Só tem que chegar lá Ah, é Vambora, já daqui se deve desvacar Já sai da porteira lá, ó Agora você tem que aumentar um pouquinho Fazer o teste, viu Já sai da porteira, né É Tá pro lado de dentro, né É